O nosso samba tá voltando pra quebrar Pra frente e pra trás, um lado e o outro É só chegar pra cá, não fica aí parado Chega mais, isso, vá! Música Vem na onda, chega mais, vem pra cá Manda embora a tristeza com muita alegria pra gente cantar Vem na onda, chega mais no refrão Vem descendo no pé com a galera batendo na palma da mão Vem descendo no pé com a galera batendo na palma da mão Vem na onda, nessa onda Manda a tristeza pra lá, vem na onda, nossa onda Faz a galera quebra, vem na onda, nessa onda Manda a tristeza pra lá, vem na onda, nossa onda Faz a galera quebra O subbing do pandeiro mexe com a rapaziada, nesse vai e vem É batucada de primeira, vem na onda, abre a roda, me samba, meu bem Vem na onda, nessa onda Manda a tristeza pra lá, vem na onda, nossa onda Faz a galera quebra, faz a galera quebra, vem na onda, nessa onda Manda a tristeza pra lá, vem na onda, nossa onda Manda a tristeza pra lá, viu na onda Manda a tristeza pra lá, vem na onda, nossa onda Vem na onda, chega mais vem pra cá Manda embora a tristeza com muita alegria pra gente cantar Vem na onda, vem na onda, chega mais no refrão Vem dizendo no pé com a galera batendo na palma da mão Vem na onda, nessa onda, manda a tristeza pra lá Vem na onda, nossa onda, faz a galera requebra Vem na onda, nessa onda, manda a tristeza pra lá Vem na onda, nossa onda, faz a galera requebra Vem comigo! O suígui do pandeiro mexe com a baseada nesse vai e vem É batucada de primeira, vem na onda, abre a roda, vem sambar meu bem O suígui do pandeiro mexe com a baseada nesse vai e vem É batucada de primeira, vem na onda, abre a roda, vem sambar meu bem Vem na onda, nessa onda, manda a tristeza pra lá Vem na onda, nossa onda, faz a galera requebra Vem na onda, nessa onda Manda a tristeza pra lá Vem na onda, nossa onda Faz a galera requeba Vem na onda, nessa onda Manda a tristeza pra lá Vem na onda, nossa onda É o que?